Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, roubo o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer E aí, rapaziada, primeira batalha da segunda fase Vamos deixar a vibe morrer não, hoje é a seletiva de regional pra lembrar Chega mais perto geral, solta o vídeo, Diego, eu vou chamar a melhor vibe aí, mano Solta Levanta a mão, família Só fica morçado, maconheira, iniciante, o que vocês querem ver? Sonhe E vocês querem ver? Sonhe Oh, 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 oh Bebo J O Eman é o dem infício Repopo Popo Popo Poporrada Popo Pois Pois E feridas que te causam pus Num tô sozinho, eu ando com Jesus A ti nunca me opus E hoje tô bolado igual opus Ei Por isso que eu só sei que nada sei dentro de uma caverna Libertando todos, irmãozinho Você vai ter que entender que eu fiz pequenas limonadas Toda vez que a vida me oferece um limãozinho Cortei você ao meio Camadas e camadas de cebola Sem marola, você apenas me enrola Então hoje você perde Pra mim? Não, não, não Pra ascensão do espírito do que chamam de nova escola Legal nova escola, aprenda Quieta e aprenda a bola Isso eu vou te explicar Eu sou a velha guarda, então não queira que eu vou te aposentar Chão, no improviso que eu mando só raiz Você fala até do limão Limão, com certeza, deve estar, é com certeza Então levanta o braço e passe o seu limão Chão, orgulho, fato, no improviso eu mando Isso, é verdade, esse nariz é de tucano É, é o nariz de tucano E vou falar, o pó da piteira Você já faliu, aposentar Chão, é, é a verdade E isso eu falo que na gastação eu sigo na pura humildade Então, eu falo que a bisteca eu já abenço A orelha você vai me tornar mais um dos meus freguês É isso, rapaziada Foco na votação Eu tô ouvindo umas conversas aqui, família Quem quiser conversar, brota ali, olha No canto ali, porque tá atrapalhando a batalha Mas é isso Porn de rimas Quem gostou das rimas de guri faz muito barulho Barulhos, marigos, tomadas, rimas, do popó E vocês, guri, jurados, 3, 2, 1 Guri 1 a 0 E tudo que vai Volta! Falta o biste de dj Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita R.I.P. 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 Eu amo essa cultura Como odeio as viaturas Grita R.I.P. 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 Só tipo tão guri que eu te explico aqui Um improviso muito louco Eu tô chapado mesmo É de cantinho do vale Fumei o mais canto e que tava no bolso Jão No improviso eu vou falar Hoje aqui eu já perdi a 10% do santo pra trabalhar Várias neurose na cabeça E o difícil falo É de lidar, cuzão Minha vida é muito mais complicada que a sua Por isso você segue um só caminho Eu sigo todos os caminhos Obscuro, negro, até o sobrimundo de ir Não tem caminho Jão O mundo que não tem caminho Imagine isso que eu vou te explicar O mundo que não tem caminho Eu sou difícil de enxergar, por isso a alucinação você vai passar Eu tô passando uma alucinação Achei que tava vendo um MC bom, descobri que não Por isso que infelizmente, meu parceiro Agora vamos descobrir quem que roubou o pão Na casa do João, que é meu próprio nome, meu parceiro Então me explica agora por que você existe Calma, calma, é sem risada Porque ele não veio pra batalha, veio contar a história triste Então você é meu parceiro Por isso que agora esse é meu viés Esses são os viés, como se você fala Que não passa o que eu passo, você não anda com meus pés Então agora isso não é da tua conta Você tá loucão, fumou cantinho, bebeu tua ponta Ao contrário disso, nesse compromisso Por isso que, mano, mano, você desaponta Não tô entendendo nada, você não entendeu, mano Que é que nada você semeia Veio roubar a vaga de um menor que sonhava em ser sorteado Me diz, quem que te rodeia e quem te odeia Família, procura a votação Vou pedir a colaboração de vocês Vou procurar a votação aqui, popó O Ornit Rimas O Ornit Rimas Quem gostou das filmas de popó Faz muito barulho Barulho pra quem gostou mais das filmas do Guri Ooooooo Procurados, 3, 2, 1 Guri, próxima fase É isso Tchau, tchau 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 Tchau